Dona Maria Giuseppa, a Santa Mãe do Padre Pio, foi sem sombra de dúvidas o principal alicerce humano para que o futuro santo Padre Pio encontrasse um terreno propício a uma vida de entrega total ao amor de Deus. Principal alicerce humano, olha. Levou uma vida onde pode se aplicar sem receios o elogio tirado do livro dos provérbios. Uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la superior ao das pérolas é o seu valor. O seu valor de uma mulher virtuosa é superior ao valor das pérolas, está em provérbios 31.10. Se a chamamos de santa, seguimos o Padre Pio que afirmou isso dela. Olhando para a vida dessa grande mulher, temos certeza de que o juízo de seu filho não estava equivocado. O próprio Padre Pio dizia que ela era uma santa. Olha que coisa maravilhosa. Maria Giuseppa de Núncio, mais conhecida como Mama Pepa, nasceu em 28 de março de 1859 em Petreutina. Portanto, quando o Padre Pio nasceu, ela estava com 28 anos. Uma mãe jovem ainda, mas vocês vão ver que o Padre Pio já era o terceiro ou quarto filho. Nós vamos ver aqui na frente. Filha única, levou uma vida silenciosa. Preste atenção nesses detalhes. Em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo, vocês são. Seu nome do Padre Pio e do Espírito Santo, vocês são. Seu nome do Padre Pio e do Espírito Santo, vocês são. Pequeno é o PCF? Seu nome do Padre e do Espírito Santo, vocês são. Sei